E aí pessoal, tudo bom? No vídeo de hoje eu vou falar sobre um quadrinho absolutamente fenomenal, tá? Um quadrinho muito bom, eu vou evitar dizer que com certeza vai estar na minha lista de melhores do ano de 2022 porque, pô, a gente ainda tá em fevereiro, sabe-se lá, Deus quer que ainda vai sair esse ano, tá? Tá muito cedo pra dizer isso, mas é um quadrinho excelente, uma das melhores coisas que eu li agora no mês de fevereiro publicado pela editora Zarabatana, eu estou falando de Fatherland ou, como é chamado em português, Terra Pátria. Esse quadrinho foi originalmente financiado pelo Catarse, se eu não me engano, e agora chegou na Amazon. Eu costumo dizer que a editora Zarabatana, ela tem um... a qualidade do catálogo dela é inversamente proporcional à qualidade do seu marketing. O que é que eu quero dizer com isso? Que, enquanto eles têm um catálogo que é muito bom, o marketing deles é quase inexistente. É por isso que obras-primas como essa aqui acabam, por vezes, muitas vezes, no caso da Zarabatana, passando debaixo do radar aí dos leitores e tal, porque, pô, os caras não investem em marketing, cara. Isso aqui é muito bom, tá? Estão fazendo aqui meu trabalho de influencer, de comunicador da área de jibizinhos, e vou falar pra vocês sobre esse quadrinho, porque é muito bom. É escrito e desenhado pela Nina Bundjevak, e eu provavelmente estou pronunciando o nome dela errado, tá? Nunca procurei saber qual é a pronúncia correta, inclusive, se você souber, me diga aí nos comentários, tá? Nina Bundjevak, é como se lê aqui, ela é de origem iugoslava, nasceu no Canadá, e eu já falei dela aqui antes, tá? Faz uns dois anos, acredito, falei sobre Besimena, que é um quadrinho também excelente. Esse sim, eu acho que ficou na minha lista de melhores do ano daquele ano, em particular. Quadrinho sensacional, vou deixar linkado aqui na descrição, e também vou botar o link aí pra você adquirir na Amazon, tá? Porque realmente é incrível. E o que acontece? A história da Nina, ela é bem interessante. Como eu falei, ela nasceu no Canadá, em 1970, e em 1972, ela, a sua mãe e a sua irmã voltam pra Iugoslávia. A sua mãe, ela é iugoslava, e o seu pai também é iugoslavo, de origem sérvia. E o que acontece? O pai dela fazia parte de uma organização terrorista sérvia, super radicalizada. Ele era diretamente envolvido com isso, e a mãe dela tava temendo pela integridade física da sua família. Afinal de contas, se o cara tá metido nessas aí, uma hora ou outra, as coisas iam pegar mal pra ele e pra família. De repente, uma bomba joga na... o pessoal joga uma bomba na casa deles e tal. Tem até uma parte aqui, logo no iniciozinho do quadrinho, toda vez que o pessoal vai dormir na casa da Nina, a mãe empurrava o guarda-roupa pra ficar na frente da janela, com medo que alguém jogasse uma bomba pela janela durante a noite e tal. Então a mãe dela vivia nesse constante estado de pânico por causa das atividades políticas do seu marido. E ela vivia dizendo pra ele, cara, deixa essa merda pra lá e tudo. E o cara é tipo um drogado, né? Não, tudo bem. Aí chegava no dia seguinte, já tava reunido de novo com os maus elementos, com os amigos dele lá, os sérvios e tudo. Então chegou uma hora que a mãe dela falou, não, já basta. Pegou as malas, pegou as duas crianças, ela ainda tem um terceiro, só que um garoto mais velho, no caso, que esse daí ficou com o pai, no Canadá, e ela foi pra Iugoslávia, né? E o que acontece? Isso foi em 1972. Em 1977, ela recebe um telegrama dizendo que Peter Bundjevak, né, ele morreu. Ele tava brincando com uma bomba na garagem, com outros dois comparsas, quando o negócio explodiu, né, e os três morreram ali na hora. Então essa é a história da família Bundjevak. Daí você olha uma história dessa e pensa assim, pô, isso dava um bom quadrinho, né? E é exatamente isso que a Nina Bundjevak nos entrega aqui em Fatherland, em Terra Pátria. Inclusive, esse rapaz aqui na capa, que parece o Vladimir Putin, né? Nem sei se parece mesmo, mas é porque eu tô com o Putin na cabeça, por causa dessa guerra iminente aí na Ucrânia, né? Mas esse aqui na capa é o Peter Bundjevak, né? Ele foi expulso da Iugoslávia após a Segunda Guerra Mundial e ele acaba indo parar no Canadá, onde ele constitui família e tudo. A Nina, ela mora lá, né? E ela vai contar a história do seu pai aqui nesse livro. E o que acontece? A Nina, ela viveu muito pouco com seu pai. Como eu disse, ela nasceu em 1970 e em 1972 ela vai pra Iugoslávia fugida com a sua mãe. Ou seja, ela viveu somente dois anos com seu pai. Então a maioria dessa reconstituição que ela faz da história do próprio pai é através de relatos da sua mãe, de outros familiares. Então ela vai reconstruir a história do seu pai, que é contada aqui em quatro capítulos. Só que o que eu acho mais interessante é que contar a história de Peter Bundjevak também é contar a história da própria Iugoslávia, que é um país repleto de tensões raciais, né? Diversos povos habitam aquele território ali. Então ela vai contar desde a época do Império, né? Quando existia o reino da Iugoslávia até o momento da Segunda Guerra Mundial quando o eixo invade a Iugoslávia, né? Aquele território, ele é dividido. Aí eles perdem a guerra, os russos tomam, aí tem os comunistas e os aliados e tal. Então ela vai contar em detalhes toda essa batalha geopolítica ao mesmo tempo que narra a história pessoal do seu pai. E é interessante você ver que a história que eu contei, você pensa que é apenas um radical, um terrorista maluco, mas no final você vai ver que não é exatamente assim, que nem toda pessoa é preta e branca, né? Tem nuances. Então você vai saber um pouco mais sobre a história desse cara ao mesmo tempo que você aprende sobre uma parte importante, né? Da nossa geopolítica do planeta Terra. É um quadrinho muito, mas muito bom que pode ser colocado na mesma caixinha, sim, de obras como o Maus, como o Persepolis. É uma grande graphic novel que é bastante diferente em forma de Bezimena. Bezimena, ela tenta brincar um pouco com o formato dos quadrinhos, né? Ela rompe com tudo isso. Não sei se você se recorda, mas uma página a gente tinha uma grande ilustração, na página ao lado a gente tinha o texto, enquanto que aqui não. Aqui é um quadrinho mais tradicional. Mas a arte, porque até agora eu falei só da história, né? Mas a arte da Nina Bundevac também é um escândalo, tá? Se a história é boa, a arte, ela é melhor ainda, tá? A Nina, ela tem um traço que... Cara, só ela tem esse traço aqui. É muito foda. Deve levar um tempo enorme pra fazer isso aqui, porque veja a quantidade de hachuras que ela utiliza, né? E eu acho muito legal como ela utiliza um traço grosso pra definir as linhas gerais dos personagens e depois com hachura ela vai dando relevo, ela vai dando profundidade àquilo, ela vai fazendo a luz, a sombra. O trabalho artístico dela aqui nesse quadrinho é incrível, tá? É incrível. Eu não tô exagerando. Ela é... O trabalho dela é fascinante. E a história é boa, você quer ler rápido, só que os desenhos dela impedem que você avance assim com... Olha isso aqui, cara. Eu adoro o trabalho da Nina Bundevac, tá? Então é isso. Fatherland, Terra Pátria, publicado no Brasil pela editora Zarabatana. Eu não me recordo qual é o preço que isso aqui tá na Amazon, tá? Então vou deixar o link aí na descrição, você se informe. Mas não deixe de conferir isso aqui, porque eu não tô exagerando. É realmente, assim, um excelente quadrinho. Também vou deixar o link de Bezimena e vou deixar também o link pra os quadrinhos da Comic Zone que estão em promoção na Amazon. Diversos quadrinhos com no mínimo 30% de desconto, tá? Então se você tá precisando de algum aí pra completar a sua coleção, dá uma olhadinha no link. Lembrando ainda que essa semana tem nova pré-venda aqui na Comic Zone, beleza? Cidade de Juan Jimenez e Carlos Barreiro. Agora sim, eu vou ficando por aqui, como sempre. Não esquece de deixar aquele bom e velho joinha e se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito. Um grande abraço e até o próximo Comic Zone!